E, bom, então, sabemos que essa turna internacional, aquele abraço, vai ser sua última turna internacional de despedida. Eu lembrei que, em 1969, antes de ser exilado, você realizou a última apresentação, que foi uma maneira de se despedir da sua terra natal. Naquela ocasião, você compôs a canção Aquele Abraço, durante o voo do Rio de Janeiro a Salvador, né? E é por coincidência que você escolher o mesmo nome para essa turna internacional de despedida, ou existe algum significado especial por trás? Eu acho que é traçar um paralelo. Foi um momento de despedida do Brasil, quando eu fui para o exílio, em Londres. Era uma saída, era uma retirada. E esse momento de agora, onde eu começo a me despedir das grandes turnês internacionais. Então, como era uma despedida naquele momento, e é uma despedida agora, um farewell naquela época, um farewell agora, então, isso deu a oportunidade de que nós denominássemos a excursão Aquele Abraço. Brasil e Taiwan são terras de imigrantes. E os dois países têm muitas histórias parecidas. Sua experiência no movimento tropicalista é muito importante para nós. Então, você poderia compartilhar um pouco sobre sua jornada musical durante o movimento tropicalista? O movimento tropicalista tinha por objetivo uma atualização da música brasileira, da música popular do Brasil, que já era muito expressiva na época. Já havia muitos artistas, cantores, compositores, intérpretes, produtores, e já havia também uma utilização histórica de elementos locais, elementos regionais próprios da cultura brasileira, com alguma mistura com elementos vindos de outras partes do mundo. Na época do tropicalismo, nós, principalmente o Caetano Veloso, José Carlos Capinã e outros, entendemos que havia novas coisas, novos elementos, novos ingredientes internacionais. começavam a chegar para a vida cultural musical brasileiros que precisavam ser incorporados de uma forma mais direta, de uma forma mais específica. Novas linguagens musicais, novos instrumentos, novos autores, novos gêneros como rock and roll, enfim, outras coisas que precisavam ser colocadas no novo dia a dia da música popular brasileira. E foi isso que o tropicalismo tentou fazer e, numa certa medida, conseguiu fazer uma atualização da música popular brasileira com a utilização de elementos vindos da música americana, da música europeia, da música africana, da música sul-americana e assim por diante. Na sua opinião, quais foram as maiores mudanças ou desenvolvimentos na música brasileira nas últimas décadas? Como essas mudanças influenciaram sua própria criação musical? Muitas coisas apareceram, muitas influências novas da música do reggae, da música do rap, da música do hip-hop, muitas outras áreas de criação musical de outras partes do mundo começaram a chegar ao Brasil, como foi o caso da música asiática, enfim, que até então não tinha uma presença no Brasil e através do hip-hop da música coreana, por exemplo, novas influências chegaram ao país. E, nessas últimas décadas, houve uma retomada do processo, foi necessário renovar mais uma vez o repertório dos ingredientes utilizados para a produção de música no Brasil. Além dessas influências internacionais, surgiu o desenvolvimento de músicas regionais do Brasil, a música do Centro-Oeste brasileiro, o sertanejo e outros movimentos, a música nordestina, a música do Axé na Bahia, a música dos novos autores do Ceará e de Pernambuco. Tudo isso fez com que fosse necessário uma nova atualização da música popular brasileira, o que aconteceu exatamente nas últimas, pelo menos, três décadas, nos últimos 30 anos. Taiwan também foi influenciada de Shuro ou Fosonavo recentemente. Então, e você acha como essa mudança influencia para a sua? Eu sempre fui interessado. Desde o início da minha carreira, nesses processos de utilização de elementos variados, vindos de muitas origens. Isso continuou, isso foi muito forte na época do tropicalismo, mas continuou nessas últimas três décadas, as quais nos referimos há pouco, com todas essas novas influências. Meu trabalho continuou, apesar de ser muito enraizado nas formas brasileiras, nas formas locais, ele continuou sendo abrangido por toda essa variedade de música internacional. Até hoje eu sou um artista que gosto de trabalhar com essa variedade, com essa diversidade de abordagens em relação à música brasileira. Entre 2003 e 2008, você foi ministra cultural do presidente Lula. E o presidente Lula, é verdade, agora ele é nosso presidente atual, né? De novo, por isso, eu fiz pesquisa, eu já fiz pesquisa, recentemente, os comentários de notícias falaram que você foi o melhor ministro da cultural do Brasil. Durante o seu mandato como ministro da cultural, como você promoveu o desenvolvimento cultural do Brasil? Qual é a importância das políticas culturais para o desenvolvimento de um país? As políticas culturais são efetivamente muito importantes para cada país, para cada região do mundo, porque as diferentes línguas, os diferentes modos de vida, tudo isso é parte da cultura, tudo isso são elementos que formam a vida cultural. O Brasil também tem, portanto, sua vida cultural específica, tem sua música, seu teatro, seu cinema, suas artes plásticas, suas artes cênicas, de um modo geral. Enfim, as políticas públicas têm sempre que estar atentas a esse movimento permanente. Quando eu cheguei no Ministério da Cultura, coincidentemente, o mundo entrava numa nova época tecnológica e cultural com a chegada da internet, com a chegada da cyberculture, da cultura cibernética, enfim, com os novos computadores, com as redes sociais, com os aplicativos variados, enfim, que proporcionavam ferramentas novas de trabalho para muita gente, para a criação de novas linguagens, desenvolvimento de novas linguagens. As políticas públicas do Ministério da Cultura, nessa ocasião, quando eu cheguei lá, no Ministério, passaram a se dedicar a essas renovações, a essas inovações. Nós fizemos, por exemplo, um programa chamado Puntos de Cultura, Cultural Hotspots, que, enfim, dotava as comunidades brasileiras, comunidades das periferias, das grandes cidades, comunidades do interior do Brasil, enfim, com ferramentas eletrônicas novas, computadores, máquinas novas, que podiam processar todas essas linguagens tecnológicas novas para produzir novos bens culturais, produzir novas formas musicais, novas abordagens, textos poéticos e textos dramatúrgicos e tudo isso. E nós fizemos algumas políticas, dotamos o Ministério com algumas secretarias especiais, como a Secretaria do Audiovisual, por exemplo, que não existia antes, passou a existir na época em que eu fui ministro, que cuidou da inovação do cinema, das novas formas de trabalhar o cinema, da incorporação dos elementos da cultura cibernética, dos processos da internet, para a realização de novas formas de cinema, novas formas de televisão e etc., etc. Foram, portanto, as novas políticas culturais relativas aos novos desenvolvimentos tecnológicos, que foi a marca principal da inovação do Ministério da Cultura sob nossa gestão. Você acha ou você tem algumas sugestões para o ministro da cultura atual e como fazer essas coisas para ajudar os artistas? Ou você acha que eles já, o time do Lula, já fazem alguma coisa agora? Um trabalho principal que a equipe nova do Ministério da Cultura, sob a direção de Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, o principal trabalho foi a recomposição da estrutura ministerial que tinha sido abandonada e sucateada pelo governo Bolsonaro. Essa foi a tarefa principal atribuída a Margarete Menezes, à equipe do Ministério da Cultura e ao governo Lula em geral, que foi necessária ser adotada para recuperar, reconstituir, revitalizar o Ministério da Cultura no Brasil, revitalizar as políticas de intercâmbio com os estados, com os municípios, com as comunidades. Tudo isso que havia sido sucateado, destruído, enfim, abandonado pelo governo Bolsonaro. O governo Lula atual, o governo Lula, é um governo de recuperação da grande estrutura, de fortalecimento do Estado brasileiro, enfim, como ferramenta importante de sustentação da sociedade brasileira. Isso é uma tarefa a qual o governo Lula está dedicado e o Ministério da Cultura de Margarete Menezes em especial. E como você vê a posição da música brasileira no cenário musical global? O que você acha que a música e a cultura brasileira podem oferecer ao mundo em termos de estímulo e impacto? A cultura brasileira tem uma formação muito própria, diferenciada de outras culturas do mundo, porque ela é muito miscigenada. Ela é uma cultura que nasce das influências europeias, as influências africanas, as influências orientais, as influências regionais daqui da América do Sul. Então, as influências da música americana, da América do Norte. Então, a música brasileira tem uma qualidade híbrida, favorece essa capacidade de penetração que ela tem hoje no mundo, em vários lugares do mundo. Eu acho que essa é a principal força, a principal virtude da música brasileira. É a diversidade cultural com que ela é formada. Isso é uma música que interessa a todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo você tem, enfim, apreciadores da música brasileira, especialmente pelo fato de ela ser uma música originária de vários elementos constituintes, de vários ingredientes que são trazidos para a sua formação. Eu acho que esse é o sucesso da música brasileira no mundo, nasce da sua variedade. Mas, para o seu tempo rei, tem esse tipo de ingresso social. Se você comprar um quilo de alimentação para doar, você conseguir desconto. E esse desconto é maior. Não é tipo 10%, 15%, mas é tipo 30%, 40%, eu acho que. É muito comum aqui, entre nós, que os artistas se interessem pelas camadas menos favorecidas da sociedade. Tem mais dificuldade de obter recursos para financiar sua vida cultural, manter sua atenção ao cinema, ao teatro, à música. E é muito natural aqui encontrar formas de oferecer vantagens especiais a esse público, no sentido de ingressos menos custosos, mais baratos. E essa forma de juntar a assistência social através de oferecimento de cestas básicas, de alimentos, de coisas assim, em troca de desconto no financiamento da vida cultural. Isso é uma coisa costumeira. A sociedade brasileira está muito acostumada a fazer isso. O ingresso social. E o ingresso social é uma forma muito atual de trabalhar, de os artistas trabalharem aqui no Brasil. O nosso trabalho, o nosso turnê Tempo Rei também vai trabalhar com os ingressos sociais. Você acha, como você acha que a música influencia pessoas para fazer conexão? Qual poder que a música tem para a pessoa fazer conexão com outros e também fazer entendimento para outros pela música? A música é uma linguagem universal, muito importante. A comunicação entre as pessoas passa por várias formas de linguagem, pela fala, pela conversa, pela escrita, pelas artes. E a música é uma das artes mais importantes no estabelecimento dessa comunicação entre as pessoas. E a comunicação é que favorece o desenvolvimento dos talentos, das aptidões, das capacidades de realização. Então, a música é um fator muito importante de coesão social. E você tem alguma coisa que queria falar com o nosso público em Taiwan? Não, só queria agradecer pela oportunidade de falar por um pouco a nossa vida cultural para Taiwan. Agradecer pelo convite para estar com vocês nessa entrevista. Agradecer aos organizadores do Concerto de Outubro pelo convite para fazer esse primeiro encontro nosso com a plateia, com o povo, com a audiência de Taiwan. Muito obrigado pela oportunidade e até outubro.